Tua saudade morena Morena, é que judia de mim Na tua ausência morena A solidão não tem fim Na tua ausência morena A solidão não tem fim Na tua falta morena Coração que reclama Dói na alma as demanças De quem a gente ama Porque partiste morena E esquecesse de mim Coração e pedaço Mas lutando por ti Tua saudade morena Morena, é que judia de mim Morena, tua saudade morena Morena, é que judia de mim Na tua ausência morena A solidão não tem fim Na tua ausência morena A solidão não tem fim O meu céu é escuro E os meus dias cinzentos Atardecer vai embora A noite vem ao relento Sonho contigo, morena De um jeito bem natural Tão linda como na sexta És o meu bem e o meu mal Música Música Tua saudade morena Morena, é que judia de mim Morena, tua saudade morena Morena, é que judia de mim Na tua ausência morena A solidão não tem fim Na tua ausência morena A solidão não tem fim A tua falta morena Coração que reclama Dói na alma as demanças De quem a gente ama Sonho contigo, morena De um jeito bem natural Tão linda como na sexta És o meu bem e o meu mal Música